Vamos saber, ele não pode mais, não pode mais, não pode mais, não pode mais, não pode mais. Olha a letra aqui. Vamos saber, ele não pode mais, não pode mais, não pode mais. Vamos saber, ele não pode mais, não pode mais, não pode mais. Vamos saber, ele não pode mais, não pode mais. Vamos saber, ele não pode mais, não pode mais. Vamos saber, ele 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 não pode mais. Aonde você senta sobre esta campanha? É o mundo dividido. É o mundo dividido. Aonde você senta sobre a tua vida? É o mundo dividido. A parte é o mundo dividido. É a morte investida. É a morte. Quem eu sou. É só dizer tudo. É o mundo dividido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL